E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez para abrir mais um presente cara que a gente ganhou aí do Johnny né meu, é o Johnny cara, o Johnny ataca novamente Ele mandou um negocinho para mim aqui cara, me contatou aí através do Instagram ali e disse, ah meu, tem um negócio tri para te mandar aqui cara, tri, ah beleza, faz um anúncio né, que a gente combina assim né, ele faz um anúncio no Mercado Livre que ele já ganha a qualificação dele lá, aumenta lá a pontuação dele Aí meu querido, ele anunciou dois brincos, que demais, dois brincos ali de argola, meu argolão furioso, que viadão bonito hein, aí eu disse, ah beleza né, vou comprar para ver qual é que é Só que ele falou que era fake, mas eu estou achando que deve ser os brincos mesmo né cara, vamos abrir isso aqui cara, vamos abrir, isso aqui era para ter chegado ontem Eu não ia estar com essa cara de bunda que vocês estão vendo agora, porque eu cheguei agora do serviço, eu ia estar com a cara legal, estava esperando ontem chegar e os correios, né, correio cara, é correio Cara, os correios velho, só chegando com uma bazuca E vamos abrir isso aqui cara, vamos ver qual é que é Primeiro de tudo eu vou tirar o Ah véi, olha o que o cara mandou aqui meu querido Show de bolas Isso aqui cara, você conhece isso aqui, sabe o que é, não sabe né Isso aqui só para quem é aventureiro sabe o que é Isso aqui é explorador, só quem caça tesouro, tá ligado É o anel do Do Drake Six Parvis Magna Cara, esse anelzinho eu já tinha falado para ele, ele fez um vídeo Né, sobre esse anel, vou estar deixando aí na descrição aí cara O vídeo ele fez e eu, bah que tri meu, vou comprar um anelzinho desse aí né Cara, eu já estava pensando em comprar, inclusive a edição de colecionador do Uncharted 3, bem Essa peça aqui, certo, e tá muito barato, tô olhando no Mercado Livre aí, tá 300 pila Tá muito barato cara E eu disse, bah eu vou comprar né meu Ele acabou mandando para nós Show de bola cara, show de bola mesmo Anelzinho Todo Eu vou estar deixando um detalhe aí para vocês Bem show mesmo Ele tem uns detalhes no meio ali Espero que esteja focando essa câmera Celular aí, é loucão Mas show de bola, valeu Johnny, valeu mesmo pelo presente Vou deixar ele E aí segurizar, espero que tenham curtido mais esse vídeo aí É uma curiosidade cara, porque poucos sabem que tem esse anel aqui né Mas É show de bola A edição de colecionador, eu estou pensando em pegar cara Do Uncharted 3, do Play 3 Vem o anel também assim Eu ando namorando cada edição de colecionador que tem aí A do Uncharted 4 Resident, o remake do 2 aí agora Que está saindo É o God of War Ah cara, eu estou Querer a gente quer né cara O brabo é conseguir comprar Mas está aí cara, presentão Presente muito bom mesmo Mas é isso cruzado Um grande abraço a todos vocês E até a próxima Fui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL